Em Cujubim, na sexta-feira próxima, esteve aqui à parte da tarde, fazendo uma visita de trabalho junto com a equipe do deputado e fazendo alguns esclarecimentos sobre isso, sobre o Sassu. Após a vinda dele aqui, ele retornou para a sua casa e ali foi confirmado que ele estava com o vírus Covid-19. E ele entrou em quarentena no sábado. Assim que ele entrou em quarentena no sábado, a gente foi notificado, passamos a ter o conhecimento desse isolamento do deputado e todas as pessoas que tiveram contato com o deputado aqui em Cujubim nessa vinda dele, porque ele não veio, como se diz aí, muitas pessoas comentando que ele veio fazer uma carreata ou uma passeata, alguma coisa assim, não. Ele teve contato só com seis pessoas da equipe dele, assessores, e tivemos um almoço, nesse almoço só com as seis pessoas, temos as comprovações das fotos. E como ele estava na cidade, se tratando disso aí, ficou na cidade em termos de duas horas, nós passamos numa obra a qual ele destinou uma emenda de um valor de um milhão, passando por onde está executando a obra. Tinha poucas pessoas ali trabalhando, porque parece que era uma finalização da equipe, e não teve contato com essas pessoas. Ele simplesmente passou, nós passamos rapidamente, fizemos um vídeo, que era o direito dele, ele estava passando por isso, ele colocou esse recurso de um milhão, e ali passamos em mais outros lugares, sem ter contato com as pessoas. E aí ele retornou para a sua casa, e lá ele recebeu a notícia, no sábado, que ele estava com o convite de 19, e entrou em quarentena. Após essa notícia, todos nós, seis que estávamos com ele, que tivemos o contato direto, já fiquemos em isolamento. Antes da saúde notificar cada um de nós, porque a primeira mão é preocupar com o povo de Cujubim, com a população de Cujubim, aí tomamos essa precaução, e fomos ficar em nossos lares, esperando a notícia da saúde. Quando foi no domingo, nós já estávamos desde sábado nas nossas casas, quando foi no domingo, a saúde foi, procurou cada um de nós, passamos quem estava com o deputado, e assim foi notificado o nosso trabalho. Então, todas as seis pessoas, tanto a minha família também, que toda a minha família está em casa, aqui em isolamento, não somente eu, mas a minha esposa, a minha filha, o meu filho, todos que moram aqui, para dar mais segurança para o povo de Cujubim, e as outras pessoas também estão com as suas famílias em casa. Então, deixar bem claro que a gente está cuidando disso. O deputado não tinha o conhecimento que ele estava com o Covid, porque ele tinha feito, não tinha saído o resultado ainda do exame, não tinha nenhuma notificação que ele não pudesse sair de casa. Então, a fatalidade foi que quando ele chegou lá no sábado, ele recebeu a notícia que ele estava com o Covid-19. Mas pedi a compreensão de todos, pedi a desculpa de todos vocês, por muitos comentários que saíram aí, da fome que saíram, que tem muitas pessoas que gostam de alarmar, e preocupar mais as pessoas. Estamos aqui não para trazer preocupações para vocês, mas dizer que no momento que tivemos conhecimento do assunto, nós tomamos as devidas providências e foram essas. Nós temos as fotos registradas, porque todo o trabalho que eu faço, eu registro com fotos nas redes sociais, está aí. Tivemos nenhum momento com aglomerações de pessoas, não tivemos reuniões políticas, como se diz aí, não tivemos promoções pessoais de política. Sim, é uma equipe do deputado, que todos vocês são conhecedores, estão na foto aí. Tivemos um almoço, são os três assessores dele, o deputado, o filho dele e eu, estivemos nesse almoço, junto com ele, se tratando de coisas futuras para o nosso município, de recursos para o nosso município. E ele estava vindo de Porto Velho e passou aqui em Cujubim para a gente dar uma afinidade mais nessas propostas para o futuro de Cujubim. E aí ele passou nessa obra, mas não teve contato com ninguém, não teve com ninguém. A prova disse que as pessoas que estão em isolamento, a saúde esteve aqui, são seis famílias, porque a gente coloca as famílias, porque se eu tiver contato, eu quero preservar o máximo possível a população de Cujubim e a minha família que tem contato comigo também está em isolamento. E os demais também com as suas famílias em isolamento. Então isso é muito importante para que o povo fique agora tranquilo e vamos esperar esses dez dias de isolamento para ver o procedimento que tem que ser tomado é o seguinte. Mas o deputado, estive conversando com o deputado agora de manhã, o deputado não tem sintoma nenhum do Covid-19, ele não tem nada aparente diferente no corpo dele, nem gripe, nem febre, nem nada, mas foi constatado que ele está com o Covid-19. Mas ele não tem sintoma nenhum, como nós também, os demais, que estamos aqui já, hoje é o quarto dia, após a vinda dele, também não temos nenhum sintoma referente ao coronavírus. Mas muito obrigado, peço desculpas por esse transtorno todo que ocorreu ao decorrer desses quatro dias. Pessoas pronunciando de uma forma diferente, outras de outra forma, cada um tem, temos que entender que há uma preocupação muito grande com isso, mas vamos torcer que dê tudo certo para o povo Cujubim, que Deus nos abençoe e que possam nos dar mais cautela, mais calma nesse momento, porque não é o desespero, desespero, não é incitando a ira das outras pessoas, colocando as pessoas uns contra os outros com os comentários, com as falas impróprias, até palavrões, eu vi muitos palavrões feios para que famílias possam estar escutando, crianças, esposas, pessoas de idade, com esse tipo de palavrões. Mas que Deus possa nos abençoar e possa nos dar dias melhores e que possamos vencer tudo isso. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.